Já cedo, hein? Já cedo, eu tava aqui, né, de manhãzinha, já dando aquela conferida nas notícias, pum, Globo Esporte já aparece na hora, então eu falei, pô, nada mais justo do que eu levar ali pro canal. Novas informações aí sobre Bruno Henrique, né, sobre a movimentação do Palmeiras para ter Bruno Henrique em 2024, né, depois de um ano aí cheio de erros, né, uma temporada com a janela, tudo bem que a primeira ainda teve Rios e Artur, aí a gente pode questionar se deu certo ou não, mas ao meu ver, dois bons movimentos de mercado, mas ainda faltando algumas peças, e aí no meio do ano, né, quem poderia complementar, não complementaram. Então a gente vai ver aí qual que é agora a nova abordagem do Palmeiras, né, parece que tá um pouquinho mais agressivo, ontem o Bruno trouxe o vídeo aí falando, inclusive de Dela Cruz e tudo mais, a gente já vem falando de Alimbo Moreno há alguns dias, e agora a gente volta a falar do Bruno Henrique, a gente já tem falado faz tempo também, mas tinha dado uma esfriada, não esfriada, né, a gente não sabe como tá os bastidores, mas a gente faz tempo que não trazia nada, tá? Eu vou ler a matéria aí, mas já deixa seu like, já deixa sua inscrição, que é importante demais pra gente, seu comentário no canal, interagir com o vídeo no geral é importante demais pra gente, tá? Então pode interagir aí, que a gente agradece e muito, beleza? Agora, ó, Palmeiras oferece contrato de 3 anos a Bruno Henrique, renovação com o Flamengo segue travada. O Vene Casagrande, né, ele traz algumas informações, já trouxe algumas informações sobre esse lance da negociação e tal, a gente já trouxe vídeo deles, né, e o Flamengo tá um pouquinho mais, digamos, mais conservador em relação ao tempo de contrato, né, e eu acho que é isso que tá pegando. O atacante fica livre no fim do ano, mas mantém contato com o rubro negro antes de definir o futuro. A informação aqui é do Thiago Ferre, né, que é o setorista ali do Globo Esporte do Palmeiras. Enquanto a renovação entre Flamengo e Bruno Henrique segue arrastada, o Palmeiras mantém contatos para tentar a contratação do atacante de 32 anos de idade. O contrato do jogador com o time carioca vence no fim do ano e ainda não há uma definição sobre o seu futuro. Então, 32 anos de idade, faz 33 em dezembro, né, se eu não me engano. Então, seria de 33 até 36 anos aí o contrato com o Palmeiras, né, ou de 3 anos aí, se acontecer, obviamente, né. A diretoria Alviverde já sinalizou aos empresários de Bruno um contrato de 3 anos de duração, prazo desejado por Bruno Henrique, além de condições financeiras consideradas competitivas, incluindo salários e luvas. É importante lembrar também, né, igual tá falando ali, o contrato dele com o Flamengo acaba no final do ano, então viria de graça, né, de graça não cair, né, tem as luvas e tudo mais, mas não tem que pagar a multa, pelo menos, né. Isso aí já é um bom caminho andado, já. Ainda que o Palmeiras tenha apresentado números sedutores, o empresário de Bruno Henrique continua tentando chegar a um acordo com o Flamengo, equipe pela qual o atacante joga há 5 anos, 5 anos é coisa, hein, mano. Mas as partes estão longe de um acerto. Na semana passada, Denis Ricardo, agente do atleta, reuniu-se com a cúpula rubro-negra e ainda não conseguiu resolver o impasse pela renovação. Embora o time carioca se mantenha confiante quanto à permanência de Bruno, o rubro-negro acenou com mais um ano de vínculo, mas o atacante entende que pela idade e marca que alcançou, merece mais e pediu 3. Financeiramente, seu staff acredita que se o Flamengo for ao mercado para repor, gastaria a mesma coisa ou até mais. O Verdão já está se movimentando para montar o elenco de 2024 e tem a negociação encaminhada pela contratação de Aníbal Moreno, volante do Racing da Argentina. A intenção do clube é buscar de 3 a 4 reforços e Bruno Henrique é visto como um jogador de peso para um setor que não conta com o Dudu, pelo menos até o segundo semestre de 2024. Dentro da diretoria ao Viverde, há o entendimento de que o atacante está bem adaptado no Rio de Janeiro e tem história no Flamengo, mas o Palmeiras se vê como um dos principais concorrentes por sua contratação. Publicamente, o Verdão pouco fala sobre o assunto. Após a eliminação para o Boca Juniors, na semifinal da Comembolo Libertadores, o diretor de futebol, Nelson Barros, afirmou qualquer grande atleta com o potencial que o Bruno Henrique tem, o Palmeiras estará sempre acompanhando a situação. Esse negócio é acompanhar a situação. Bruno Henrique tem 214 jogos, 86 gols e 11 títulos com a camisa do Flamengo. Bom número, hein? Meu Deus. Ele conquistou pelo clube duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, três Cariocas, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Então, a informação aí do Bruno Henrique é que o Palmeiras ofereceu três anos de contrato. Isso aqui, já quem acompanha aí todos os vídeos do canal sabe que eu já disse que não gostaria que fosse tanto tempo. Eu ofereceria talvez dois anos e mais um com produtividade, ou dois mais um que eles falam, né? Talvez, pensando nesse último ano, como eu falei, né? Que ele já vai estar indo para a casa dos 36, então, né? Já vai estar um pouquinho abaixo na questão física, talvez. Mas, assim, o Bruno Henrique me parece ser um cara que se cuida bastante. Me parece ser um cara que é muito dedicado, né? Você vê, ele teve uma lesão muito séria agora e agora que voltou, na realidade foi passando por lesõezinhas e tudo mais, mas aí teve uma mais séria e agora voltou bem. Voltou, acho que é o final da temporada. Uma temporada muito abaixo do Flamengo, eu acho que ele foi das poucas coisas boas, assim, um dos poucos caras que conseguiram entregar o que a gente costuma ver. Obviamente que você vai ver ele jogando pra caramba, não vai ser igual a 2019 que tá todo mundo jogando. Quando tá todo mundo jogando, maximiza o cara, né? Esse ano ele tava correndo, dando a vida, fazendo o gol, mas o resto do time pouco criando. Talvez isso possa pesar também. É que, assim, eu não sei como que vai ser o Flamengo. Se o Flamengo vai passar por uma reformulação, mas eu acho que esse elenco do Flamengo precisa ser reformulado, porque meio que se acomodou, né? São muitos títulos, né? Jogadores com muito tempo de casa. Palmeiras tem um pouco disso também, mas eu não sei se dizer se o Palmeiras se acomodou ou se meio que ficou manjado, até pela falta do Dudu hoje. Mas, enfim, eu acho que o Bruno Henrique, hoje, seria... Mano, não sei se é associativo. Se chega, é aquele cara que veste a camisa e esquece, mano. Até quando o Dudu voltar, que provavelmente vai voltar devagar, uma lesão mais grave, vai demorar pra voltar na posição e dá pros dois jogarem junto tranquilamente. O Dudu, ele flutua muito bem. Eu acho que o Bruno Henrique é mais ali na esquerda, na ponta esquerda mesmo. O Dudu já fez muita coisa na ponta esquerda pelo Palmeiras, mas ele também já fez pela direita, já fez um pouquinho mais pelo meio, já fez flutuando, enfim. Eu acho que dá pros dois jogarem juntos tranquilo. E até isso acontecer, já é no meio do ano, né? Enfim. Precisa trabalhar, precisa realmente correr, oferecer três anos, provavelmente pra realmente fazer pesar, porque o Flamengo não quer oferecer esses três anos, o Flamengo quer um ano só. Então, talvez o Palmeiras seja trabalhando, tipo, ah, vamos mostrar pro cara que a gente quer mesmo, que ele vem e tudo mais, e talvez isso possa pesar. Vamos aguardar aí, a gente vem trazendo novas informações assim que forem aparecendo, tá? Já deixa seu like aí, seu comentário, é muito importante, se inscreve no canal pra ajudar. Tamo junto.